Música Graça e paz, eu sou o Miguel Olá amiguinhos E eu sou a Anny Nós somos da Igreja Evangélica Cristo Vive Mesmo longe da sala de aula Deus quer falar o nosso coração Através da Bíblia, da oração e do louvor Vocês não podem perder Olá crianças Graças e paz, eu sou a professora Carol E eu sou a professora Amanda E nós somos professoras da Escola Bíblica Da Igreja Evangélica Cristo Vive Estamos muito felizes Hoje é um dia muito especial Nós vamos falar da Palavra de Deus Isso é muito importante Espero que vocês estejam felizes Estejam bem E que agora vocês possam Ir lá pegar a Bíblia de vocês E um caderninho para anotar Tudo que a gente vai falar E acompanhar a história de hoje Ah, mas antes eu queria saber Vocês já oraram hoje? A oração é muito importante A oração é o nosso meio de comunicação com Deus Da mesma forma que nós falamos com a nossa família Nós ligamos para os nossos amigos A oração é por onde nós conversamos com Deus Deus é o nosso melhor amigo E a oração é o nosso meio de comunicação com a oração E a oração é muito importante na nossa vida Todos os dias Então chama seus pais, seus irmãos Aqueles que estão próximos a você Para a gente poder orar E ouvir a Palavra de hoje Vamos lá? Senhor Jesus, muito obrigado por mais um dia Pela oportunidade de estarmos aqui E que agora nós possamos estar atentos Para ouvir a sua voz Nós agradecemos por tudo Em nome de Jesus Amém Amém Então, a nossa história de hoje É sobre um homem Que eu acho que já Vocês já ouviram a história dele É sobre Abraão Abraão é um homem muito importante na Bíblia Ele é citado em vários livros Em vários versículos Mas por que será Que ele é tão conhecido E tão falado? Então nós vamos lá Abra sua Bíblia em Gênesis Capítulo 12 E nós vamos ler O versículo de 1 a 3 Versículo 1 Ora, disse o Senhor a Abraão Sai da tua terra Da tua parentela E da casa de teu pai E vai para a terra que te mostrarei De ti farei uma grande nação Te abençoarei E engrandecerei o nome Se tu uma benção Abençoarei os que te abençoarem E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem Em ti serão benditas todas as famílias da terra Como diz o texto? Deus chegou para Abraão e disse Sai da sua terra De um lugar confortável Perto dos seus parentes E onde ele se sentia bem acolhido E mandou ele ir para uma terra distante Onde ele não sabia como ia ser Não conhecia as pessoas lá Mas mesmo assim Ele obediente Foi para essa terra Mas uma coisa muito importante Que também está escrita nos versículos É que Deus iria abençoar Abraão Aonde ele estivesse Com as pessoas Com os lugares Com todas as coisas e dificuldades Que ele iria passar Deus estaria com ele Deus nunca nos desampara Por mais que ele tenha ido Para uma terra totalmente desconhecida Deus estava junto com Abraão E isso era o mais importante Inclusive Nós vamos ler agora O momento em que Abraão Saiu da casa de seu pai Ainda no capítulo 12 Agora os versículos 4 e 5 Partiu, pois, Abraão Como olho ordenar o Senhor E Ló foi com ele Tinha Abraão 75 anos Quando saiu de Arã Levou Abraão consigo a Sarai Sua mulher E a Ló Filho de seu irmão E todos os bens Que haviam adquirido E as pessoas Que lhe acresceram em Arã Partiram para a terra de Canaã E lá chegaram Aqui nós vemos Que Arã Era a terra natal de Abraão Abraão já era casado Ele já tinha bens Ele já tinha uma vida estruturada Mas ele morava junto com os pais dele Ele estava na zona de conforto Mas no momento em que Deus falou Que era para ele ir para um lugar Totalmente diferente Um lugar que ele não conhecia Ele obedeceu a voz de Deus Claro que ele levou A sua família junto com ele As pessoas que eram seus amigos Ele levou os seus bens Mas mesmo assim Numa terra nova Ele teve que começar Tudo do zero E chegando a Canaã Que é a terra onde Deus prometeu Abraão Lá no capítulo 13 Nos versículos 15 e 16 Deus vai falar com ele Porque toda esta terra que vês Eu te darei A ti e a sua descendência Para sempre Farei de tua descendência Como o pó da terra De maneira que Se alguém puder contar o pó da terra Então se contará também A tua descendência Nós podemos perceber Que a decisão de Abraão Foi muito importante Porque A partir daí Deus promete a ele Uma descendência É É uma descendência enorme Se você parar para pensar Quanto de pó existe na terra? Não E ele fala aqui, né? Se alguém puder contar o pó da terra Então se contará também a sua descendência Ou seja Eu não consigo contar o pó da areia Eu não consigo nem ver todo o pó que existe na terra Então é uma descendência numerosa Inclusive Nós somos descendência de Abraão Isso é muito importante Porque como ele foi fiel a Deus A descendência que foi passando De geração a geração Chegou até nós Chegou até a nossa vida Então Abraão foi Pai de Isaac Foi avô de Jacó E Jacó foi pai de José O grande governador no Egito Muito tempo depois Dessa mesma descendência Vem Davi Sim, o rei Davi E depois Muitos anos mais à frente Vem Jesus E Jesus morreu na cruz Para que hoje nós pudéssemos estar aqui Então nós Viemos dessa descendência Exatamente Inclusive nós vemos isso Nos versículos da Bíblia No Novo Testamento Nós vemos que através Dessa decisão de Abraão De ser fiel a Deus Deus prometeu que ele seria pai De muitas nações Inclusive Ele é nosso pai na fé Por causa disso Sim E esse Abraão Foi um exemplo Para todos nós Porque lá no capítulo 12 Versículo 3 Ele diz Em ti serão bendita Todas as famílias da terra Ou seja A partir dele Se constituiu A descendência Que levou até Jesus E que Permanece até hoje Em nós E nós podemos ver isso No livro de Gálatas No Novo Testamento No capítulo 3 Nos versículos 8 e 9 Ora Tendo a escritura Previsto Que Deus justificaria Pela fé Os gentios Pré-anunciou o evangelho A Abraão E em ti serão abençoados Todos os povos De modo Que os da fé São abençoados Como o crente Abraão Nós somos esses gentios Nós somos os da fé Nós somos abençoados Através do crente Abraão Nós somos sua descendência Então lá em Hebreus 11, 8 Nós vamos ter Que pela fé Abraão Quando o chamado Obedeceu Afim de ir para Um lugar Que devia receber Por herança E partiu Sem saber Para onde ia Essa obediência Foi tão Ele foi tão Obediente a Deus Que Deus Cumpriu As promessas Dele Para a vida dele De uma grande De uma grande Descendência Ele mudou O nome dele Porque Lá antes dele Sair da terra dele Ele chamava Abraão Que seria Que quer dizer Pai de uma família E Deus Lá no capítulo 17 Ele vai mudar O nome dele E vai chamar ele De Abraão Que seria Pai de muitas Nações Inclusive É por isso Que nós somos A descendência dele Ele é pai De muitas nações Tudo que Deus Promete para nós Deus cumpre Deus fez a promessa A Abraão De que ele seria Pai de muitas nações E ele cumpriu Então nós podemos Sempre confiar em Deus Pegando o exemplo Da vida de Abraão Nós vemos Que a obediência A fidelidade A confiança No Senhor Foi muito importante Tanto Que ele foi estudado E conhecido E foi sempre Visto como um exemplo Até mesmo No Novo Testamento Nos versículos Que nós lemos Por quê? Porque ele confiou No Senhor E A gente pode Ressaltar Por que Abraão Foi escolhido Para ser Pai de muitas gerações Pois ele foi Um homem fiel Ele confiou Em Deus Em todos os momentos Ele saiu De um lugar Foi para Um lugar Que ele estava Confortável E foi para um lugar Que ele não conhecia E ele Ele só confiou Em Deus Então Essa ousadia Dele Inspira a gente Hoje Que nós possamos Também ser ousados De confiar em Deus E esperar Que ele tenha o melhor Para nossas vidas Então Amanda O que nós podemos Concluir Com essa história De hoje Que Abraão Foi um exemplo De homem fiel Obediente E que confiava Em Deus E trazendo Para os dias de hoje Nós podemos Encontrar Essas ações De obediência De fidelidade A Deus Em pequenas ações Como obedecer Os nossos pais Professores As autoridades Respeitar os amigos Respeitar os mais velhos Sempre que O seu pai Falar para você Que você precisa Fazer alguma coisa Lembra que foi Deus Que colocou ele Na sua vida Então nós temos Que obedecer Os nossos pais Porque nós também Obedecemos E amamos a Deus Amamos os nossos pais E a nossa família Isso é muito importante São ações do dia a dia Mas que a gente Pega o exemplo De Abraão E nós vivemos Nos dias de hoje Sim Então agora Nós vamos agradecer A Deus Por essa lição Feche seus olhos Senhor Muito obrigada Por essa palavra Que o Senhor Venha cada dia Mais Senhor Nos proteger E nos guardar Que nós possamos Estar atentos A tua voz Que nós possamos Ser obedientes Que nós possamos Aprender a confiar Em ti Senhor E que nós possamos Ser fiel A tudo que o Senhor Diz Em nome de Jesus Amém Amém Espero que vocês Tenham gostado Dessa lição Uma ótima semana Por vocês E não se esqueçam De que Como nós aprendemos Algo muito importante É muito legal Nós compartilharmos Então Curta a aula de hoje Compartilhe com seus amigos Com seus familiares Vamos cada vez mais Aprender sobre a palavra De Deus Não esqueça de orar De louvar De ler a Bíblia Todos os dias De orar Todos os dias E por que não Você não conversa Com os seus pais E seus amigos E seus familiares Sobre o que aprendemos hoje É muito importante E também é uma forma De falarmos Sobre a palavra de Deus Eu espero que vocês Tenham uma semana Em perfeita vitória Grande beijo Tchau Ah E não esqueça De curtir E compartilhar Com seus amigos Te vemos lá Graça e paz Tchau 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 Tchau